A arte islâmica sofre com muitos mitos e preconceitos, e o objetivo desse vídeo é tentar destruir alguns. Bem, para começar esse vídeo, vamos esclarecer o que é islã e o que é islâmico. Isso daí é extremamente importante para a gente começar a desconstruir alguns mitos e alguns preconceitos. O islã, gente, é uma das religiões monoteístas que existem no mundo. Islã, inclusive, traduzindo, significa paz, e é uma das religiões do berço abrahâmico. Aí, por ordem de fundação, a gente pode colocar ali o judaísmo, como essa primeira religião abrahâmica, onde a gente tem ali como principal livro sagrado a Torá, o cristianismo, como essa segunda religião abrahâmica, que tem ali como livro sagrado a Bíblia, e aí, em terceiro, em ordem de fundação, a gente tem o islã, que também vem dessa veia abrahâmica, só que dentro do islã a gente tem um entendimento muito grande de que aquela mensagem que começou lá com a Torá e com a Bíblia, acaba sendo concluída ali junto do Alcorão. Islamismo, por outro lado, é aquilo que é referente às sociedades que têm o islã como sua religião. Só que aí é um viés muito mais sociopolítico, é um viés muito ligado aos interesses políticos desses estados que têm o islã como religião, ou então definições culturais desses países que têm sua população como maioria muçulmanos, que são pessoas que têm a fé ligada ao islã. A religião islã em si, ela incorpora elementos ligados ao judaísmo e ao cristianismo, mas a gente não pode definir o islã como um ramo do judaísmo ou um ramo do cristianismo. Ela é uma religião única em si e tem algumas diferenças teóricas com os outros dois também. O Alcorão é o livro sagrado do islã, ele foi consagrado ali por volta do século VII, e o islã tem como Maomé a figura do último profeta. E a gente tem até uma cisma dentro do islã em si, os chiítas e sunitas. Essa cisma se deu inclusive mais por questões políticas, sobre quem seria o sucessor de Maomé após a sua morte. Os sunitas entendem que Abakar foi o sucessor de Maomé, o primeiro califa, ou seja, esse cara que teria a missão de expandir o islã para o mundo. E os chiítas acreditam que o sucessor real de Maomé foi seu primo genro Ali. Muitas vezes a gente usa a palavra chiíta como sinônimo de radical, mas isso não tem nada a ver com o islã ou com até mesmo o islamismo de um modo geral. Porque essa cisma, ela é só uma interpretação sobre o que é o islã em si, ela não está relacionada com extremismos. Até mesmo se a gente parar e analisar, os principais grupos extremistas que existem no mundo, como Al-Qaeda ou o auto-intitulado Estado Islâmico, eles são de origem sunita, eles nem são de origem chiíta. Então usar o termo chiíta como sinônimo de radicalismo já mostra um preconceito da nossa parte, até mesmo uma característica islamofóbica da nossa parte. Bem, e agora falando sobre a arte islâmica. Gente, a arte islâmica, ela começa a se desenvolver também ali a partir do século VII, com essa fundação do islã e começa a propagar esses ideais da religião para dentro da sociedade, marcado ali pelo costume, marcado ali pela produção artística, marcado ali pelos gostos desse povo. Essa visão de mundo começa a se espalhar pelo Oriente Médio, pela África e pela Península Ibérica, que eram regiões onde os árabes tinham um grande controle lá no século VII. Um dos maiores clichês que a gente tem sobre a arte islâmica é que você não pode fazer a representação de figura humana dentro da arte islâmica, o que não é bem assim. Na verdade, essa restrição está muito ligada a questões religiosas. Então, dentro de mesquitas ou de escritas religiosas, de livros religiosos, você não deve ter, de fato, essa representação de figuras humanas. Existe uma limitação ali. Mas dentro do resto da produção artística islâmica, você não tem essas limitações. Você tem ali, inclusive, uma grande liberdade para utilizar essas figuras. Aliás, essa limitação da representação da figura humana dentro de textos sagrados, dentro do espaço religioso, está diretamente ligado a também um fenômeno que acontece dentro da igreja católica no século VII, onde as pessoas começam a apagar as figuras de santos e de Jesus de dentro das igrejas católicas também. Então, isso dali é um movimento de época. Essa coisa da figura de Deus representada dentro da igreja representar um ícone de adoração, sabe? Aquela coisa da idolatria. Então, por isso que você acaba tendo essa perseguição dentro da igreja católica e isso acaba se refletindo também dentro da produção artística religiosa do Islã. A iconoclastia também aparece dentro do judaísmo, aliás. Para além dessa questão da iconoclastia, a estética da arte islâmica está muito relacionada ao cristianismo, tanto que a arquitetura se desenvolve tendo ali como base a arquitetura bizantina e construções romanas. A arte islâmica em si absorve muito desses elementos da arte bizantina. A questão dos murais, a questão dos mosaicos, a decoração feita a partir desses mosaicos dentro das igrejas bizantinas vai se tornar muito frequente, vai se tornar um elemento dos mais importantes dentro dessa própria decoração da arquitetura islâmica. A Basílica de Santa Sofia tem o seu interior todo decorado com pilares de mármore e mosaicos dourados repletos de arabescos e inscrições em árabe. Quando eu começo a pensar dentro dessa questão da arquitetura islâmica, eu vou ver que um dos principais pontos de referência que eu tenho são as mesquitas, que são esses templos religiosos do islã. São locais de oração, de estudo e de socialização, onde as pessoas se encontram também para trocar ideias, discutir e aprender juntas. Elas começam a aparecer principalmente dentro ali da Península Arábica e podem se caracterizar de duas formas, sendo espaços fechados, cobertos por cúpulas ou então grandes pátios abertos, cercados por arcos e paredes ou muralhas, e também por minaretes, que são grandes torres de onde as pessoas anunciam os horários das orações, chamando os fiéis para orar juntos. A Grande Mesquita de Meca é o maior templo religioso do mundo. Essa construção tem 86 mil metros quadrados e tem capacidade de abrigar 2 milhões de fiéis. Ela é uma mesquita de formato aberto, ou seja, eu tenho um grande pátio central e em volta desse pátio central eu tenho uma construção que dá ali os limites dessa mesquita. Eu tenho ali também 13 minaretes em volta desse grande pátio central e lá no meio dele eu tenho a caabá, que é uma forma cúbica feita de granito e mármore. Ela é coberta por um tecido preto cheio de elementos decorativos dourados que representam inscrições em árabe. A caabá é o local de abrigo da Pedra Preta, que é o ponto de referência, é o ponto central do Islã. É em direção a caabá que todo muçulmano ora. Conta a história que Alá teria mandado a pedra para a terra, só que quando ela chegou na terra ela era completamente branca e ela absorveu os pecados do mundo se tornando preta. E aqui é interessante a gente frisar que a Pedra Preta é um ponto de referência para as orações. Não é que o muçulmano faz sua oração para a pedra, ele faz a sua oração apontada para a direção da pedra. Em Medina a gente tem o segundo ponto mais importante do Islã, a mesquita do profeta, que é o local onde foi enterrado o Maomé. Essa mesquita tem um formato retangular, ela tem capacidade para abrigar um milhão de pessoas. Em volta dela a gente tem dez minaretes e ela é coberta por 170 cúpulas, 27 cúpulas móveis e uma grande cúpula verde que fica a sudoeste, que cobre o túmulo de Maomé. Em Jerusalém a gente tem a mesquita de Al-Aqsa e a Domo da Rocha. A Al-Aqsa é o terceiro ponto mais sagrado dentro do Islã. Ela tem suas paredes de pedra e é toda decorada com marcos. E ali no meio da mesquita a gente tem uma grande cúpula prateada que é feita de chumbo. O Domo da Rocha tem sua planta octogonal com uma grande cúpula central dourada. As suas paredes são cobertas de azulejos azuis e brancos, cheios de detalhes com arabescos e inscrições em árabe. É considerada um dos exemplos mais antigos quando a gente pensa em arquitetura do estilo islâmico. A decoração dentro da arte islâmica é composta majoritariamente por mosaicos, arabescos e caligrafias. Então, tanto nas construções na arquitetura, quanto em objetos do uso comum, do dia a dia, é muito comum ver essas formas. É frequente você ver vários mosaicos, decoração no estilo arabesco. Inclusive, arabescos são o quê? Basicamente formas abstratas baseadas em vegetais, na própria caligrafia ou então dentro da geometria. Os arabescos, quando eles estão nas construções, eles acabam se espalhando de maneira quase que infinita pelas paredes das mesquitas, dos templos, dos palácios, representando ali esse infinito poder de Deus. Eu tenho ali uma forma geométrica, dentro dessa forma geométrica, outra forma geométrica e dentro dela outra forma geométrica. Isso vai se espalhando, às vezes, de maneira simétrica ou de maneira radial, mostrando ali uma infinitude, mostrando esse grande ar de complexidade. E dentro dessa cultura islâmica, você tem aí essa emanação do poder divino, do infinito. As paredes do domo da rocha, elas são cobertas de azulejos que mostram tantos desenhos de arabescos baseados em folhagens, quanto em inscrições da escrita árabe. Essa escrita, inclusive, é muito, muito usada dentro dessa cultura da arte islâmica, dentro dessa cultura islâmica. E se repete de diversas formas. E isso é uma tradição muito antiga. Tanto que é muito frequente você ver versões do Alcorão feitas com materiais mais luxuosos e onde eu tenho essa escrita sendo trabalhada de uma maneira completamente artística. No Alcorão Azul, do ano 900, por exemplo, eu tenho essa grande página azul e essa escrita feita de ouro e prata dessa caligrafia árabe. O Islã, gente, é uma religião que tem aproximadamente 1.8 bilhões de seguidores. O que representa aí aproximadamente 25% da população mundial. Ou seja, um quarto do mundo se declara muçulmano. Se a gente reduz todo muçulmano, se a gente reduz a tradição islâmica e o próprio Islã a uma coisa radical, a uma coisa violenta, a uma coisa agressiva e feia, a gente está dizendo que um quarto do mundo carrega tudo isso. Se um quarto do mundo fosse terrorista, provavelmente já não existiria mais mundo. Então, por que que às vezes a gente se apega a um preconceito tolo, a uma fala tola e não se dá o trabalho de simplesmente pesquisar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais? Eu não sou especialista em arte islâmica, eu estudei ali um bocado para tentar fazer esse vídeo, para tentar transformar esse vídeo numa coisa informativa, numa coisa que rompesse esses preconceitos que a gente carrega. Às vezes a gente pode ler um pouquinho mais, às vezes a gente pode se informar um pouquinho mais para tentar romper alguns preconceitos que existem dentro da gente, pois é na diversidade que a gente cresce, é conhecendo o outro que a gente se torna uma pessoa melhor. Fiquem bem e carreguem essa mensagem de paz, consciência e empatia com os outros. Para conhecer mais sobre arte islâmica, eu vou deixar aqui várias referências de pesquisa para você, inclusive um podcast maravilhoso falando sobre o tema. Um grande beijo e tchau, tchau! Nos siga nas redes sociais, Facebook e Twitter Arte de Segunda, no Instagram Rodrigo Retka, e você ainda pode colaborar financeiramente através do apoia.se barra arte de segunda.